Gente, agora quem pilhou com o Projota foi o Caio, se liga nessa, o cara pilhou com o joguinho do Projota Vocês vão ver esse vídeo agora, eu peço pra você ter calma, mas eu só preciso dar um recado pra vocês Gente, vamos abaixar a tela aí, vai no primeiro link na descrição, tem as hashtags aí, mas vai no primeiro link na descrição E segue a gente no Instagram, não custa nada, não custa nada, só vamos deixar aquela força lá no Instagram Baixou a tela, clicou lá no link que tá aí, seguiu no Instagram, pronto, aí você volta aqui pro vídeo E se inscreva aqui no canal também, você que é novo, beleza? Seguinte gente, vamos ver essa parada aqui do Caio, tá bolado com o Projota, o cara bolou com o Projota e tá pistolaço, vamos ver isso aqui Larga eu sozinho mais não, fazendo uma gentileza, chama eu pra fazer alguma coisa infeliz Eu não tenho posição, você não tem pra onde ir, vai só se eu for lá pra dentro do corte, eu vou pra onde? Sem graça do caralho Mas de todo jeito eu já ia tirar o resto dos pelos daqui que ficou ontem E tava no início do assunto Ah não, véi Aliás, eu cheguei e já tinha começado, né? Tô sem graça demais já, véi, eu tô incomodado, véi Já conversei aquele dia que eu não queria ter conversado, acabei conversando Tá baia, né? Tá difícil de sair, né? Tá, moço, eu conversei aquele dia ali, ontem, né? Não queria ter conversado, a gente acabou conversando Aí eu achei bom só uma coisa, ele falou, é uma pessoa que eu não voto, aí eu já dei uma, eu falei, então ótimo, é normal, véi, quando você não quiser, você não precisa votar, é ótimo, você é com todo mundo Eu falei, eu falei, ele falou da aluna, ele falou, não, essa eu não tenho possibilidade de votar Ele falou? Eu falei pra ele, eu falei, ótimo, véi, é assim mesmo, vai acontecer com todo mundo aqui de não querer em alguém Já, tipo assim, já dando indireto que vai acontecer comigo, se eu continuasse Mas eu não quero isso, tchau Eu não quero participar disso Posso até sair por aquela porta ali por causa disso, mas eu não vou sair por aquela porta por esse motivo Eu posso sair por não ter participado, aí eu vou sair com a consciência limpa Rapaziada, foi mal pausar, mas eu acho que vai ficar ruim daqui pra frente, depois que tirar a Lumena, deixa eu ver se tá gravando, Lumena e o Projota, vai ficar ruim daqui pra frente, porque vai ficar as pessoas legais lá, entende? É claro que, se for rolar algo que seja totalmente incoerente com o que eu penso, vindo deles, eu vou expor e talvez não vou aderir Mas, meu time é mais bandeado do nosso time, né? Não quero, véi, tá chato, não quero, não quero, não é o que eu quero, falei e vou repetir Se eu sair por aquela porta, véi, quero sair com a consciência que eu não fiz nada que não fosse o que eu quero E isso é uma coisa que eu não quero Se isso, por eu não participar, me levar ao paredão e me levar a sair, eu vou sair feliz Agora eu não quero sair por aquela porta por causa disso, porque isso não é uma coisa minha, não é uma coisa que eu quero Gente, o que vocês acham sobre isso aí, galera? O que vocês acham sobre essa parada aí do Caio tá mostrando seu certo repúdio com a estratégia de jogo que o Projota tá querendo fazer? Cara, foi tão rápido a saída da turminha, assim, do Projota, Karol Conká, Nego Di e Lumena Tá sendo tão rápido desmanchar o grupo, entende? Eu acho que daqui pra frente vai ficar meio ruim continuar o BBB, porque vai ficar as pessoas legais, tá ligado? Eu acho que acredito que os três últimos finalistas do seu Gilberto A Lumena Lumena não, Juliette, Lumena, dos mil livres E a Sara Os três, aí a gente vai ter que escolher Entre baunilha, chocolate e misto Aí a gente vai ter que escolher entre esses Enfim, gente, se inscreva no canal Ative o sininho e deixa o like A gente vai acompanhando o BBB aqui E as coisas vão ficar difíceis daqui pra frente nos paredões, né? Porque aí vai ser, né? Aí vai ficar complicado Se inscreva no canal, ative o sininho e tamo junto, hein? Voltamos aqui mais tarde com mais vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí